Ponde da Sofia Tá tudo certo pra você embrotar Coisas mais que perfeita quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar Ai que beleza Tu vai fumar bala Pandeira boa a noite inteira Vai sentar Eu vou colocar Você vai gostar Sei que vai gamar Vai sentar Eu vou colocar Você vai gostar Sei que vai gamar Pode pra que hoje vai rolar Peguei minha nave para de buscar Prepara garota você vai sentar Na minha botada você vai gamar Seu corpo do meu, meu corpo do seu Aí a gente desenvolveu E não a gente se entendeu Tá tudo certo pra você embrotar Coisas mais que perfeita quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar Ai que beleza Tu vai fumar bala Não fazer a boa a noite inteira Vai sentar Eu vou colocar Você vai gostar Você vai gostar Sei que vai gamar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Eu vou colocar Você vai gostar Sei que vai gamar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Eu vou colocar Eu vou colocar Você vai gostar Você vai gostar Sei que vai gamar Vai sentar Se eu dissesse que tá tudo bem Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol Na aliança do meu dedo moça Que ela me deixou Sem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebido azul Por isso Nessa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que entrou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que entrou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar Agora Henrique Cortes O bravo da tesoura Vem com ponte da chefia Lipinho MP3.net Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você Na marca de sol Na aliança do meu dedo moça Que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem Um cheiro de shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele bebido azul Por isso Nessa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que entrou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem A saudade que entrou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora E o bonde da chefia Também fala de amor E o bonde da chefia Também fala de amor Novinha bandida Te faço uma proposta Eu coloco com força Eu sei que você gosta E lá no meu barraco Eu te boto de quatro Eu te boto de quatro E tu soca tudo dentro Eu gosto muito de um homem violento Eu gosto muito de um homem violento Eu gosto muito de um homem violento Chaca dentro, bota dentro 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 Solta o dedo, bota o dedo, solta o dedo Tudo vai estar assim Tanto confuso, tu pede pra machucar Puxa o seu cabelo, soca, soca sem parar Tu trava na sua bunda, na cama, vou maltratar Tu consta Vou ficar de quatro e tu bota tudo dentro Eu vou ficar de quatro e tu soca tudo dentro Eu gosto muito de um homem violento Eu gosto muito de um homem violento Soca dentro, bota o dedo, soca o dedo Eu soco o dedo, bota o dedo, soca o dedo Pode lutar, só me é três, chão do dedo Soca o dedo, bota o dedo, soca o dedo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vai, 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 vai Quem tá falando é o do sangue O que me traduziu? Mais uma de fogio